Cara, o que eu tô sentindo aqui, cara? Eu não sei como é que... Nossa, mano, olha isso, pessoal! Cara, cê é louco, velho! Minha nossa, cara! Cê é louco, pessoal! Olha isso, mano! Ai, não! Ai, minha nossa, cara, que coisa ruim que eu tô sentindo aqui, cara! Pessoal, tá horrível, cara, tá horrível o negócio aqui! Ai, minha nossa! Cara, olha como é que ficou isso aqui, meu! Minha nossa! Cara, minhas pernas tá bomba, pessoal, não sei como é que eu tô aqui dentro ainda, cara! Eu faço isso por vocês mesmo, entendeu? Minha nossa, cara, cê é louco, mano! Olha isso, velho! Ah, não! Olha isso, pessoal, cara! Minha nossa, mano! Cara, olha isso, pessoal! Minha nossa! Ah, não, mano! Ah, não, mano! Amém. 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 Nossa, você é louco, velho. Caralho, pessoal, juro que eu vi um negócio aqui, ó. Pessoal, eu tava vindo com a Darkside aqui, ó, na estrada. Pessoal, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Tá, nós tamo indo sentido o local certo. Olha só, pessoal, como é que eu arrepiei, ó. Olha isso, pessoal. Minha nossa, mano, arrepiei todinho, velho. Você é louco, mano. Ai, minha nossa, pessoal, eu juro que eu vi um negócio aqui, ó. Eu juro que eu vi um negócio aqui. Cara, você é louco, mano. Caramba, velho, você é louco. Você é louco, vamos nessa. Você é louco, mano, eu juro que eu vi um negócio ali, ó. Você é louco, mano. Música 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 E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? Eu já vim filmar aqui nesse lugar, as filmagens foram muito bacanas, certo? Nós estamos retornando aqui, vamos estar entrando aí, vamos estar filmando, certo? Espero que vocês gostem, eu não tenho noção do que nós vamos estar achando aí, apesar que eu estou aqui na frente do local, certo? É como se estivesse entrando em um outro mundo, entendeu? É um pouco complicado, só quem faz as filmagens, quem vai nos lugares parecidos desse assim, entendeu? Que conseguem entender o que eu estou falando ou que passam coisas parecidas, tá? Mas é muito complicado estar em frente ao local, certo? É, eu acabo passando para um outro mundo, o sentido é totalmente esquisito, certo? Eu faço as minhas filmagens sozinho, entendeu? Eu venho nos lugares, faço sozinho, ponho a câmera em posição, depois pego, entro, faço a filmagem, entendeu? Do outro lado, eu agradeço a todos vocês, entendeu? Que mandaram no último vídeo aquele comentário dando uma força, entendeu, pessoal? Cara, muito obrigado, tá? Tá tudo bem, tá legal, estou feliz hoje, entendeu? E a gente vai cair para dentro aqui, correto? Pessoal, o local aqui eu vou repetir de novo, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que já se inscreveram agora, não seguiram alguns vídeos no tempo aí. Então é o seguinte, pessoal, o local aqui, tá? Existe um quadro que ele sobe, entendeu? Muito tempo atrás morava um casal, o senhor morreu, ficou aquela senhora, ela retirou a foto dele, deixou o quadro em cima de uma mesa, entendeu? O quadro voltou, só que uma pessoa de idade, sem, não sabe, não entendeu direito. Ela achou que não tinha retirado, né? De idade, esquece. Ela foi lá e retirou e colocou de novo. No dia seguinte o quadro estava lá, entendeu? Então eu estou repetindo essa história para vocês entenderem, né? Quem não conhece aqui do local, certo? E eu tive a oportunidade de estar filmando duas vezes, eu consegui pegar isso, certo? E nós vamos estar entrando de novo aí, certo? Eu fico até meio assim de ficar de costa aqui fazendo abertura, porque é complicado, entendeu? Mas nós vamos estar entrando aí e o que acontece é isso, certo? Vamos aí com mais um Memórias sobre... Ah, só mais uma coisa, pessoal, só mais uma coisinha. Mais uma coisinha, me pediram para fazer uma coisa, eu vou estar fazendo, certo? Eu vou estar filmando sem o cinto. Tá aí, ó. Agora sim. Vamos aí com mais um Memórias sobre natural. Turao. Música Tchau, tchau. Ai, minha nossa. Aí, ó. Você é louco. Bom, pessoal. Nós vamos estar entrando aí agora, certo? Eu vou tentar aí ver se eu consigo de novo alguma coisa pra vocês. Não tenho certeza. Pessoal, é o seguinte. Vocês devem ter visto aí. Vocês viram aí no começo do vídeo, tá? Foi muito complicado chegar aqui. Porque... A estrada tinha caminhos por causa das canas que tinha, entendeu? E agora tá totalmente sem, que eles já derrubaram tudo. Então ficou só o... Cara, eu me perdi pra caramba. Foi difícil chegar aqui, entendeu, pessoal? Foi difícil chegar aqui. Cara, esse pote cheio d'água é só da dengue, isso sim. Pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. A lateral da casa. Certo? Antes da gente entrar. Eu acabei de fazer a abertura aqui, entendeu? Enroscando aqui, ó. Lá tá a Darkside. Outra coisa, pessoal. Tem muita gente pedindo aí pra deixar o like. E eu preciso fazer uma lista lá, escrever, entendeu? Memorizar é impossível. Tem bastante gente, certo? Então, eu... É isso que eu preciso fazer. Vocês me desculpem dessa vez não ter mandado um salve aí. Porque eu já tô devendo um salve pra vocês. Opa, 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 opa. Cara, que estranho. Eu tô devendo um salve pra vocês aí, entendeu? Então... Opa, 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 opa. Ah! Opa, opa. Opa, opa. Então eu vou mandar um salve pra vocês, certo? Mas eu preciso elaborar isso aí. Vocês me desculpam, tá? Deixa eu mostrar um pouco mais pra cá, ó. Eu vou ficar um pouco mais em silêncio. Preciso ficar esperto com o buraco aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma madeira, tá vendo? Se tivesse um poço aqui, eu afundar, já era. Ué, se eu cair num negócio desse... Quem que vai me ajudar aqui? Escuta o silêncio que tá. Tô no meio do mato, longe de tudo. Tô no meio do mato, longe de tudo. Que ele possa se aproximar de mim nesse momento? Você queira se aproximar? Você quer se aproximar de mim? Tem alguma coisa aqui? Opa, 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 opa. Pessoal, sabe qual que é a sensação de que tá assim, ó? Olha, eu me arrepiei inteirinho agora. Pessoal, olha só. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Olha como eu me arrepiei, ó. Ó, ó. Vocês entendem? Ó, vem aqui pra cima, ó. Vem até no pescoço. Porque eu escutei um barulho aqui, entendeu? E eu... E eu senti próximo agora. Ó, ó. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E na hora que ele tava saindo Ele caiu, que ele tava subindo Ele caiu e quebrou Foi onde eu finalizei Opa, 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 opa Foi onde eu finalizei a filmagem E pelo jeito ele tá no mesmo lugar ali Deixa eu dar uma olhada aqui pessoal Opa, opa, opa Caramba, a gente fica sozinho e começa a ver um monte de coisa Vamos lá Só eu mesmo pra vir sozinho aqui num lugar desse Vou mostrar esse outro lado aqui Apesar que aqui Tá Vou mostrar o outro lado da casa, certo? Opa, 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 cê é louco Aí pessoal, é só mato Opa, 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 opa Cê é louco, mano Pessoal, eu senti alguma coisa pra cá E eu escutei também, entendeu? Vamos lá, vamos entrar Licença Nossa, mano, olha isso pessoal Cara, cê é louco, mano Minha nossa, velho Olha isso pessoal, cara Cara, cê é louco, mano Olha isso pessoal Opa, 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 opa Cara, olha isso pessoal Dá uma olhada nisso aqui Olha isso pessoal, olha isso aqui mexendo, cara Olha isso aqui mexendo, mano Minha nossa, velho Cara, cê é louco, mano Cara, foi eu que empurrei isso aqui agora pessoal Cara, mas cês viram isso, mano Corre pra cá, cara Eu corri pra cá porque eu vi isso aqui mexendo Eu vi isso aqui mexendo Cara, cê é louco Dá uma olhada nisso aqui pessoal Ah, minha nossa, cara Cê é louco Cara, eu falei pra cês, mano Que bagulho é ruim mesmo Minha nossa, velho Cê é louco Da última vez que eu estive aqui pessoal Cara, cê é louco Esse sofá veio com tudo pra cá, entendeu Cara, minha nossa, velho Cara, cê é louco, pessoal Cara, cê é louco pessoal Eu vou falar pra vocês, hein Não é fácil não A minha presença tá te incomodando aqui Você pode se aproximar de mim Tem algo que cê queira dizer Opa, 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 opa Pessoal, eu senti alguma coisa aqui Cê quer me mostrar alguma coisa? Cê tá precisando de alguma coisa? Opa, 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 opa Opa, 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 opa Ai, minha nossa Nossa, olha isso, pessoal Cê é louco, mano Minha nossa Nossa, cara, cê é louco, pessoal Cara, dá uma olhada nisso, pessoal Minha nossa, velho Cara, olha isso, pessoal Não acredito, mano Minha nossa, mano Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal Cara Impressionante, mano Minha nossa Cara, cê é louco Opa, minha nossa, mano Olha isso, pessoal Cara, olha Eu não tô acreditando nisso aqui, pessoal Cara, cê é louco, mano Minha nossa Ah, não Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa private pedaço Minha nossa, pessoal Fico impressionado com isso aí, cara Cê louco, velho Pessoal, o que eu fico mais impressionado Também é o seguinte Essas coisas acontecem E eu não tô conseguindo ver, entendeu? Eu não tô conseguindo ver Eu faço a filmagem Cara, é duro entrar ali Vou falar pra vocês que não é fácil voltar ali não Mas nós vamos lá Pessoal, eu faço a filmagem, entendeu? E muitas vezes eu consigo ver vulto Alguma coisa assim Então a câmera não pega Mas ela tá pegando sim E aí E aí Amém. Entendeu, mano? Vai estar entrando aqui de novo. Olha só, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Tá bom. Ai. Cara, o problema de estar dentro desse lugar aqui, velho, é o negócio estar do seu lado ou nas suas costas dando risada na sua cara, ó. Olha que treta que é, mano. Ou então, cê filma pra cima, tá lá em cima, lá, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Ah, minha nossa. Nossa, cara, olha isso, pessoal. Tô entendo arrepiado, mano. Ai, minha nossa. Nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Ah, minha nossa. Cara, eu não acredito nisso. Ah, minha nossa. Nossa, mano, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco, mano. Minha nossa, velho. Cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal. Cara, eu não acredito nisso, mano. Ah, ah, minha nossa, cara. Olha isso, pessoal. Tô entendo arrepiado, mano. Cara, eu não acredito que eu tô aqui dentro ainda, velho. Ah, não, mano. Cê é louco. Ah, meu estômago começou a doer, velho. Ah, cê é louco, velho. Cara, minhas pernas tá doendo, meu estômago tá doendo, pessoal. Cara, eu não acredito, mano, que eu tô aqui dentro ainda. Calma aí! Eu vou encostar um pouco aqui! Pessoal do céu, eu preciso de um pouco d'água! Minha nossa, cara, achei que tá meio escuro aqui o negócio, entendeu? Eu não sei se é porque o que eu tô sentindo aqui... Ai, minha nossa! Cê é louco, mano! Minha nossa, pessoal! Cara, olha isso! Ah, não, velho! Cara do céu, eu tô falando pra vocês, mano! O bagulho é louco mesmo, pessoal! Minha nossa, cara! Dessa vez tá foda! Cê é louco, mano! Cê é louco, pessoal! Tá foda dessa vez, velho! Minha nossa, velho! Cê é louco, pessoal! Cara, o que eu tô sentindo aqui, cara... Nossa, mano! Olha isso, pessoal! Cara, cê é louco, velho! Minha nossa, cara! Cê é louco, pessoal! Olha isso, mano! Ai, não! Ai, minha nossa, cara! Que coisa ruim que eu tô sentindo aqui, cara! Pessoal, tá horrível o negócio aqui! Ai, minha nossa! Ah, cara, olha como é que ficou isso aqui, meu! Minha nossa! Cara, minhas pernas tá bomba, pessoal! Não sei como é que eu tô aqui dentro ainda, cara! Eu faço isso por vocês mesmo, entendeu? Minha nossa, cara! Cê é louco, mano! Olha isso, velho! Ah, não! Ah! Olha isso, pessoal, cara! Minha nossa, mano! Ah! 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 Ah Cara, minhas pernas tá boas, pessoal Não sei como é que eu tô aqui dentro ainda, cara Eu faço isso por vocês mesmo, entendeu? Minha nossa, cara, você é louco, mano Olha isso, velho Ah, não Olha isso, pessoal, cara Minha nossa, mano Cara, olha isso, pessoal Minha nossa Ah, não, mano Aí deu É isso aí, pessoal Pra mim deu, cara Até a próxima Forte abraço a todos, certo? Até a próxima, pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL